O nosso corpo funciona como uma engrenagem simultânea. Cada órgão tem uma função e contribui para o funcionamento harmônico e eficiente de um todo. Os rins, por exemplo, têm relação direta com a saúde dos ossos. O rim faz parte do sistema urinário e, entre outras funções, é responsável pelo controle da concentração de substâncias no sangue. Uma doença que pode acometer o rim é a insuficiência renal crônica, patologia que ocasiona a perda gradual das funções do rim e que afeta diretamente a saúde dos ossos. A doença renal crônica promove alterações no metabolismo corporal, entre elas, retenção de fósforo, diminuição de cálcio e deficiência de vitamina D. Esta última prejudica a absorção de cálcio e, com isso, ocasiona menor densidade óssea, fator responsável por fraturas e pelo desenvolvimento da osteoporose. A doença renal crônica também causa o distúrbio mineral ósseo. Os sintomas são dores ósseas, articulares, musculares, coceira e fraqueza. O diagnóstico é feito por meio de exames que analisam a dosagem de cálcio, fósforo, fosfatase alcalina e vitamina D produzidas pelas glândulas paratireoides. Exames de imagem como radiografia, ultrassom, cintilografia de paratireoides e ecocardiograma são necessários para avaliar calcificações extraesqueléticas. Situações que envolvem fraturas inexplicadas e dor óssea persistente podem exigir uma biópsia óssea. Cuidados com o rim. A preservação da saúde renal e, consequentemente, da saúde dos ossos é uma construção diária. Aqui vão alguns passos precisos para ter um rim saudável. Diminua o consumo de sal nos alimentos. Beba bastante água. Mantenha uma alimentação saudável. Pratique exercícios físicos regularmente. Evite o tabagismo. Controle a pressão arterial. Só utilize medicamentos com orientação médica. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e, se não é inscrito no canal, te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários respondendo nas lives que é uma vez na semana. Ah! Nossas redes sociais estão abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas.